Fala galera, e aí? Beleza? Aqui é o Dre e tô na área. E aí pessoal, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Galera, eu tô aqui com o Hot 12, galera, que é a versão aí que vai te dar VIP 10 de graça. E galera, acreditem se quiser, com os códigos no início do jogo, você vai ter mais de 1 milhão e meio de gold, galera. Mais de 1 milhão e meio de gold, eu vou mostrar isso para vocês, eu criei a conta nova aqui. Além de que você já inicia no level 89, galera. Level 89. Ou seja, o old level vai ser muito mais rápido de evoluir, beleza? Então vamos aqui terminar aqui o tutorial, né? Porque tem que terminar esse bendito tutorial aqui. Né? Para fazer as missõezinhas aqui. Vou já pegar aqui o level VIP 10 aqui para vocês. É só vocês fazerem a missão. Deixa eu mostrar aqui desde o início, senão vai ter gente que não vai saber. Depois que você faz o tutorial, você vem aqui, ó. Você vai pegar o primeiro prêmio aqui, ó. Ó, já apareceu. Tá, aumenta aqui. Pronto. Tá, agora foi. Tá, você vem aqui, ó. Vai aparecer um prêmio desse aqui, que vai ser aquele lá, aquele lá, o VIP, tá? Aí você vem aqui na mochila. E você abre isso aqui, que vai te dar... 500 mil pontos VIP e com isso você pega o queridíssimo Sasuke, né? Você vai pegando as paradinhas aí. Pegou ali, ó, o VIP 10. Já apareceu as mensagens aqui. Então agora a gente já pode ir lá para liberar o código, tá? Você clica aqui no avatar, clica aqui nessa engrenagem e clica em NAP Code, tá? Lembrando que essa é para a versão Roat 2, beleza? Roat 2, tá? Vou colocar a minha conta aqui e já volto. Já estou aqui na minha conta. Então agora a gente vem aqui em código de presente. E agora a gente vai escolher o servidor, que no caso essa conta é no servidor 16. Está aqui a minha conta, tudinho, o jogo. E agora a gente vai colocar os códigos, beleza? A gente já vai começar aqui por um código que eu não sei se ainda está funcionando, tá? Então não custa nada tentar. Né? Que é um código que foi postado recentemente. Né? Vamos lá. Code. 28, 10, 28, 10. Não sei se eu já usei. Não, eu não usei. Então a gente já conseguiu um código aqui. Certo? A gente vai pegar e vai abrir um por um, beleza? Bora? Chegou aqui. 3 premium. Então vamos lá. Primeiro premium é 200K. O segundo é mais 200... Opa! O segundo não é 200K. O segundo é... 20 milhões de gold. E 15 Kaguya Stone. Então a gente já abre aqui os... Eles aqui. E... Nossa Senhora! Que coisa maravilhosa! Tá? Esse código... Esse código aqui é novo. Tá? Agora a gente tem também... Um novo código, galera. Que eu não sei se vai... Se ainda funciona. Tá? Mas não conta nada a gente tentar. Tá? S... 15... Conan. Opa! Conan. Bora ver. Foi! O código tá funcionando ainda. Então... Ótimo! Chegou. 4 coisas. A gente já vai pegar essas 4 coisas aqui. Nossa Senhora! Eita! Nem deu pra me ver rápido o que que tinha. Mas foi muita coisa. Ó! É, nem dá pra ver. Tirou, né? Ok. Tá. Esse foi outro código. Agora a gente vai... Para o próximo código, galera. Vamos agora aqui... Para um código que vai dar level pra gente. Vamos! Então, vamos fazer aqui os código que vão dar nível. Tá? Code EXP. Abrimos aqui o Code EXP. Já chegou aqui duas coisinhas pra gente. E aqui a gente já ganhou 20 milhões de experiência do jogo. E mais 100k de ouro. Level 76, galera. Level 76, muita coisa, né? Então, vamos agora para o próximo código. Code Tantu. Opa! Escrevi errado. Code Tantu. Já foi. 5 coisinhas. Veio pra gente 5 personagens aí. Né? Dong. Vamos o próximo. Que é só Tantu. Tantu. 1. Já foi. Vamos ver o que que veio. Veio mais 5 coisinhas pra gente. Foram esses prêmios aqui. Prata. Ótimo. Agora a gente vai para o Tantu. Dois. Mais dois prêmiozinhos aqui. Que foram, é... 350k. A gente já está com 750k de ouro ali. Tá? Tem mais algum Tantu? Não, não tem. Lembrando galera que a lista de códigos eu vou estar postando no Instagram. Tá? A lista de todos os códigos vão estar no Instagram. Então vamos agora para a categoria Code. Code. Já foi Code XP. Agora Code Share. Code Share. Já foi um aqui. 10.000 modinho daquela lá para a evolução. Aí Code Share 1. Vamos ver o que que veio. 5.000 de ouro. Code Share 2. 150 e funções. Aí vamos para o Code Share 3. Não. Code Share 3. 3. Não sei por que foi isso que eles fizeram. 10. É... Premium Lucky Well. E agora Code Share 4. Mais um... Mais um... Mais um... É... Equipamento. Agora a gente vai para o Fun. 1.000. Fun 1.000. É um outro código muito bom. Olha aí. Ele dá 4 prêmios. E olha aí. Mais 5 milhões de experiência do jogo para nós. Tá? E 200k de ouro. 10 milhões de experiência lá. Pá, 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 pá. E já fomos para o level 69, galera. Level 79. Agora o que que a gente vai fazer? É... Tá, vamos para os próximos... Kode... Kaguya. Não é mais pedra de Kaguya. Para a gente já evoluir logo rapidão nossos personagens. Vem aqui 15 ou 10. 10. 10 pedrinhas da Kaguya. Agora o próximo é o Kodebu Vip. Muito bom esse também, diga-se de passagem. Olha aí. Experiência e prata. Olha lá. 75 milhões de prata a gente já tem. Agora a gente tem o... Kaus. Não, é Kau. Mungu S. Já foi aqui também. 5 prêmiozinho. E só prêmio brabo. Olha aí. 300k de ouro. Nossa. Mais 10 milhões de experiência para o personagem. 5 pedra Kaguya. Já fomos para o level... Famos. Já fomos para o level... 84, galera. Agora a gente vem para o código 2010. Kode... 2010. É 2010? É. Foi o Kode 2010. Prontinho. Mais 200k. Já temos 1 milhão e meio ali. E mais uns equipamentos ali de... Não sei o que. É... É... Equipamento lendano. Aí agora aqui... Kode 2010... Traço 2. Chegou mais um prêmiozinho aqui para nós. Mais 20 milhões de ouro. É... Está faltando código. Eu vou já mostrar aqui para vocês. Vou só pausar aqui e já volto. Pronto. Já peguei aqui, tá? Kode Tuan. Kode... Kode... Tuan. É isso? 2410. Foi. Esse não está na lista. Veio mais 4 prêmios. Mais 20 milhões de experiência No jogo E a gente já tá no level 92 Olha só Tá Agora a gente vai para o próximo código Aí tem o codebal30110 Esse já não tá mais disponível Infelizmente Mas relaxa Tem o 010 Se o 010 não tá funcionando A gente tem o 2110 Será que esse ainda tá funcionando? Esse ainda tá funcionando Chegou mais 3 prêmios Aqui pra nós Muito prêmio legal Vamos agora aqui Ver se ainda tem um outro prêmio aqui pra nós Lembrando que a lista Eu vou colocar Lá Lá no 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 Instagram Beleza? Será que é só esses mesmo que estão funcionando? Já descobri Tem esses códigos aqui de servidor Mas eu acho que não funciona S12 E a rico Acho que já foi É, já foi Veja As vezes aparece um código de servidor Ah tá Code Aí vamos aqui Bautry Bora ver se esse ainda tá funcionando 1410 1410 É, esse já expirou Ok Ok Eu acho que são só esses mesmo Os próximos já não Já não vão estar funcionando Né Porque esse aqui já não tá funcionando Então Os que vieram antes dele também Não estarão Beleza? Então vamos voltar aqui pro jogo E ver quanto a gente faturou aqui 1 milhão e 700 Level 92 Muita coisa 130 milhões de ouro 30 pedra da caguia 130 invocações elementais 200 invocações normais Eu sinto que ainda tá faltando código Mas tudo bem Né Agora Se vocês fizeram uma live Jogando Isso aqui Vocês Me falam Beleza? Ah Vamos pegar aqui os prêmios Pronto Ah Tem algum prêmio aqui Ah Tem esses prêmios aqui Que eu posso pegar tudinho Isso aí é o tanto de invocação Eu acho Tanto de Que o povo gastou Aqui é o dia, né A gente já tá aqui No primeiro dia Então Já dá pra gente Brincar ainda Pegar uns prêmios Zinho brabo Tem esse aqui também Que é o O evento Que quanto mais O povo fazendo a recarga Mais prêmio tu ganha Esse aqui é o Não sei E aqui você vai pegando Os prêmios Zinho, né Então é isso galera Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo Não se esqueça de se inscrever no canal Deixar aquele like Zão brabo E até a próxima Tchau